A gente tá em Los Angeles agora e a gente acabou de pegar um carro e a gente tá decidindo onde a gente vai agora. Alguém tem alguma sugestão? A gente já não decidiu Santa Monica? Santa Monica, mas o que a gente vai fazer é Santa Monica. A time não ia não ir pra Santa Monica? Porque Santa Monica tem a praia. Ah, tá. Vou pra Hollywood. Hollywood, então tá. A calçada da Famer of Kings, fica onde? Eu não sei onde ficam as coisas. Ok, Hollywood. Ok, vamos pra Hollywood, então. Tá. Tá, vou só. Talvez a gente vai usar. Ok. A gente tem que pegar a San Diego Freeway, né? E a gente tem um cai, olha o cai. Eeeey! Ali na loja, tem uma placa de Hollywood. Que louco! A gente tem que pegar a San Diego Freeway, né? O que você tem que pegar a San Diego Freeway, né? Vamos lá. Se eu procurar um Harry Potter aqui vai ser? Acho que sim. Mas não sei, vai saber. Isso é uma Liz, eu tenho uma Liz no meu quarto. Eu estou filmando agora, Liz. Oi. Uma Liz, estou ficando pelada. Eu não filmei nada do dia de ontem. Foi uma pena, porque o dia de ontem foi muito bom. Nossa, eu falei, faltou a escuta nesse quarto. Eu fiz até ligado a câmera e deixado. E deixado, como uma escuta clandestina. Porque olha... As pessoas não fazem ideia do que eu li a noite. Fazem ideia. Aquela história de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Tudo mentira. Eu não tenho ideia, aquela foto não foi nada. Aquela foto é uma mera ilusão. Exato, ali a gente tem o Kai, ali a gente tem o Sebastian. Comendo sorvete com garfo. Comendo sorvete com garfo. Melhor coisa da vida é comer sorvete com garfo. Ali atrás a gente tem aqueles totens. Que mudam de cor. Que mudam de cor a noite. Antes de estotens, tipo, né, nem abrimos a cortina. Pera, vou abrir a cortina. Ok. Vamos abrir a cortina, porque é importante. Aquelas colunas estranhas ficam mudando de cor durante a noite. Elas ficam azuis, elas ficam rosas, elas ficam amarelas. E a gente não entendeu pra que elas servem, mas... Elas são colunas. E ali a gente tem o aeroporto. E ali a gente tem a bandeira dos Estados Unidos. Ele novamente tem outra. Tem a bandeira dos Estados Unidos. E ali é... Do Velo da Boulevard. E ali tem o LAX escrito. Mas... Nós estamos em uma posição externa. Olha, tem um avião decolando. Acho que ele tá pousando. É. Eu acabei de passar aqui por dia. Então... Ele tava muito calmo. Então, foi divertido. Fazendo a gente esse vídeo divertido. A gente foi na praia. A gente foi na praia. Todo mundo ficou vermelho. Menos a Liz, que foi super morena. Que a Liz é preta. Isso é preconceito com a minha pessoa. Só ficou sozinha. É. Todo mundo ficou vermelho. Você tem uma vantagem natural. Eu tenho uma vantagem. De sua pele ter mais pigmentação que a nossa. Nesse caso. E agora você não está ardendo enquanto nós estamos. Que história. Na verdade aqui eu não caí dentro um pouco. E o meu cabelo tá bonito pra caramba. O meu rosto ficou vermelho. Mas ele não tá doendo. Tá doendo os meus ombros só. Porque eu fui besta. E não passei o protetor celular. Quando eu saí de casa. Só quando eu cheguei na praia. E o sol não escolhe quando ele vai me queimar. Ele queima toda hora, né? Eu fui de pé e cheguei um pouco. Funciona. Mas a parte que me queimou foi quando eu tava andando. Ah. Eu tava de pé. É. É verdade. Tá. Então a gente junto os quatro tiramos foto ali no espelho. Nós temos no espelho. Isso. E aí, pronto. Eu acho que isso é o suficiente. Eu tava vendo você filmando o Sebastian. Ah, desculpa. Então tá. Oi. Fala alguma coisa, Sebastian. Aí ele fala alguma coisa, Sebastian. Eu não sei o que falar. Não sabe o que falar. Corte sobre a sua experiência. Em Los Angeles. Em Los Angeles. Corte sobre a noite de ontem. Olha o Los Angeles. A noite de ontem eu dormi bem. Ah, ok. Enfim, Los Angeles foi legal? Foi. Teve uma noite que eu queria ter visto se não viu? A gente veio bastante pra isso. E foi divertido. Você conseguiu um tablet. Agora a gente vai ter que ir lá pagar o hotel. É. E é isso. Então... Não é fácil, gente. Às vezes você precisa pagar o hotel. Às vezes você precisa pagar o hotel. A lição do dia de hoje é que às vezes você precisa pagar o hotel. Enfim, eu vou parar de filmar agora porque acabou já o assunto. Que tá bom já, tá? Tá bom já. Não, mas foi uma viagem muito legal e uma pena que eu não filmei metade dela. Me desculpa sobre isso, pessoa que está assistindo agora. Então tá, tchau. Até a próxima vez.